Vamos lá, mais uma Sônia, vamos lá, sai da minha vida Ah, droga Ah, o que é isso? É perigoso, sai daqui Ah, meu Deus Uh Sim, é tudo variação de torneio aqui, velho, que a gente tá jogando Estamos na Combate League, rapaz Ah, meu Deus Meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus I'm a one-woman armor Final round, fight Ah, meu Deus Ah, agora é hora de chumar você, tô aí, boa Vamos lá, vamos lá Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, os controles dele estavam errados Scorpion Por isso ele perdeu Ou ele tem comandos diferentes pra personagens diferentes, que aí é insanidade Round 1, fight É o maluco vem com Oh, meu Deus Ah, meu Deus Trocou já! Vim lá! Vai matar? Meu Deus, ele morreu! Eu amo os pombs, menino não tem pombs. Ah, que escorpião e rebondem... Muito chato, velho! Final round, fight! Oh, ah! 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 Ah Tchau! o menino caiu de hank gente moleque aqui ó é só subindo é só subindo e não para de subir como como já dizia o famigerado balanço geral do distrito federal nem faz cara guerreiro e eu tenho 74% de chance de ganhar isso aqui velho eu vou de shenzung então o que eu faria isso olá ah meu deus o maluco está esclamando o botão eu também sei fazer isso round two e aí o 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 help é chato, bem chato, shinsung na mão de quem sabe jogar é insano de chato é o que? é o que? é o que? não 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 pretendo chegar tão brevemente não 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 é sim não estou falando Oh, damn. Ficou. Yo, mano. Xen Tsung. Scorpion. Xen Tsung. Oh, wow. Oh, damn. Eu tava abusando dos leves. Parou um pouquinho de vida. Oh, wow. Oh, wow. Sua alma funciona Fica com ele Ajuda-se E ajuda-se Olha o Gensung conseguiu jogar FATALITY O Gensung conseguiu jogar FATALITY Fatalidade, Shenzhou vence. Round 1. FIGHT! Ah, isso é gravity. O jogo é muito chato, cara. Como eu enfrento o Kano? Eu não faço ideia. Round 2. FIGHT! 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 Mas o Kano vence. Eu não sei enfrentar esse personagem, cara. Mano, achei que aquela versão ampliada da rolada dele fosse high, cara. Que eu pudesse agachar. Round 1. FIGHT! 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 Inputarank! FIGHT! The enemy thIGHT! A CIDADE NO BRASIL Oh Uh Final Round Fight Olá Meu Deus, ele faz um golpe seguido de Grab, véi, caralho Ave Maria Eu odeio Vamos lá, estamos no jogo Estamos no jogo Fazendo coisa simples Coisa simples Round 1 Oh 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 Caralho Ave Maria Sai daqui Oh Caralho 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 Uh Seja feliz, meu berço. Ronda 2, luta. Ah, deraiga. Adios! It was at this moment that he knew he fucked up Droga Meu Deus, eu norrei meu combo Eu dropei meu combo Final round, fight Eu dropei meu combo Não foi a tempo Storm está deixando Eu estou apertando o botão, que merda Ah, droga Ah, eu vacilei, era para eu ter ganhado isso aqui Eu errei lá no final Que eu não cancelei o golpe Braga O maluco está tentando subir de rank até agora, cara É a terceira vez que ele está tentando subir de rank e cai contra mim, velho Vamos lá, acho que dessa vez eu perco Dessa vez eu vou rodar Round 1, fight Oh, damn Olá Olá Olá, amor! Ah, nossa, ele usou o fero-blow pra tirar isso de mim! Abre ae! Abre ae! Abre ae! Abre ae! Ele usou feroboa ali cara Ele vai sentir falta Ele vai sentir falta A falta daquele feroboa Tô avisando Vai sentir muita falta Néh Néh Só no final da partida Opa começamos bem No final da partida ele faz aquilo lá sozinho Ola Ola Deu pra sentir pena Deu pra sentir pena Ola 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 Ola